26 horas de muita emoção na Maratona da Solidariedade. A corrente que une o país pela causa da ACD. Fique conectado no Wi-Fi, porque nas redes sociais todo mundo vai compartilhar amor. E deixe a TV ligada para conferir os shows. Daniel, Ludmilla, Di Ferreiro, Lecha, Paula Fernandes, Gustavo Mioto, Aline Barros, Vitor Kley, Vanessa, Ivete Sangalo e muito mais. Quando vai ser o teletom? Começa nesta sexta, 10h30 da noite. Eles precisam de você.